De uma espectadora da Saleia TV, recebemos as fotos que vamos divulgar neste programa Provedor Sombra Este é o acesso à praia do Magoito Isto tinha aqui rede para impedir que as pessoas passassem Porque o caminho está muito perigoso E há um lutreiro a avisar que não se deve ir por aí Mas por um passadiço que foi instalado por outro lado Só que a rede desaparece E a que não é a rede e ainda lá está Está no estado em que se vê nestas fotografias Um estado de total degradação E quem é a culpa? E quem é o responsável? E quem é que pôs isto aqui e não se lembrou que isto necessitava de manutenção? O responsável é a APA Agência Portuguesa do Ambiente Será que eles não sabem que o ambiente marítimo vai provocar corrosão nos metais? Será que apenas se lembram de instalar as coisas e depois se esquecem que isto necessitava de manutenção? Agência Portuguesa do Ambiente Mas que mau ambiente Mas provavelmente ao fim do próximo struggle A Asignatura do Ambiente Explosiva do Ambiente A Asignatura do Ambiente Mas como Deusuge